E aí Isso não foi mesmo o tome Quem fez essa porra? Eu sei lá Mas é um recado Acabou de acontecer Acha que ainda é melhor Espero que não Mas fica de olho aberto E aí 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 Merda. Eu não gosto disso. A gente tá exposta. A gente tem que vasculhar tudo. Eu quero achar a Lia. Só... Toma a colher. Cuidado onde pisa aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, é isso aí. Tchau, tchau. É ela. Lia. Certeza? Sim. Acho que o universo queria mesmo matar ela, né? Ela não tem nada. Não tem nada. Ela não tem nada. Dina. São todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Sim, aqui é o 2, não escutam? Unidade de apoio INJA a caminho da estação. Repetindo, INJA a caminho. Melhor a gente vazar. Bom, ela morreu. Como você está? Tô puta que a gente não falou com ela. Pois é. Mas ela não morreu. Ela se machucou. Teria sido bem pesado fazer ela... Tem que ficar de olho. Merda. Se abaixa. Porra. Todos morreram. Cicatrizes mataram todo mundo. Se espalhem. Ainda pode ter cicatrizes na área. Se cuidem. Como a gente vai sair daqui? Alguém vai pro rádio e comunica isso já. Comigo. O que você tá fazendo? Vou botar esse. Vem. 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 Vamos. Vem. 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 Atenção, a sua direita Filha da puta Atenção, a sua direita Atenção, a sua direita Atenção, a sua direita Mataram ela Vamos, bora procurar Vamos, bora procurar Não levanta Embostada Ali em cima Sei que você está aí Sobrou algumas Acho que não Vamos 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 Porra 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 Esporas Máscara Tá Vamos 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 Certo Quase Vamos 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 Pegue ela! Filha da puta! Não tem problema por mim! Não tem problema por mim! Filha! Meu Deus do céu! É assim que você faz! Ai meu Deus! Cuidado! Não tem problema por mim! 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 Por aqui! Xô, 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 Xô. Por favor, meu Deus, por favor, calma. Cacete. Ok, a gente não deveria demorar demais aqui, pegue o que der e vamos nessa. Gina. Vai, porra! Que merda! Para. Vamos lá. Vamos. Você tá bem? Tô. Valeu. Gata. Tô bem cansada. É, bora sair daqui. Tá bloqueado. Tô bem cansada. 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 Talvez por aqui? Você ouviu do que chamaram a gente? Cicatrizes? Pode ser eles que fizeram todos aqueles murais. E estriparam aqueles lobos. Essa cidade é toda de psicopatas da porra. Não me diga. Que porra. 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 Se eles estejam enfrentando, melhor deixar se matarem. Concordo. O que é isso? E agora? Dá pra se balançar no cabo e passar. Hã? Vai ser devido. A escada quebrou, porra. A escada quebrou, porra. A escada quebrou, porra. A escada quebrou, porra. A escada quebrou. A escada quebrou, porra. A escada quebrou, porra. A escada quebrou, porra. A escada quebrou. A escada quebrou, porra. Porra, porra. Porra, porra. A escada quebrou. Porra, porra. 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 Deve ter algum jeito. Admiro seu otimismo. Porra. 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 Este é o gole. É mesmo? Ele está dejado para melhorar me. rawuimune. ocular silicona TRESS O compta